Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre. Amigos pra sempre. Ó, o programa tá só começando, eu quero dizer pra você, seja muito bem-vindo, sábado, dia 27 de janeiro, tá só começando. E você que tá em casa agora, ó, hoje nós vamos fazer um programa especial e muito voltado pra criançada. Por que pra criançada? Porque tem uma multidão de crianças. Quando nós começamos esse programa aqui, eu jamais podia imaginar que alguma criança ficaria acordada meia-noite, uma hora da manhã, duas horas. Dá o Cid, eu fico aqui com a minha vovó, Dá o Cid, eu fico aqui com a minha mamãe, tô aqui, ó, com meu pai e minha mãe, tô aqui assistindo. Ó, meu coração ficou tão feliz com isso tudo. E eu quero dizer pra você, criança, você que tá aí, ó, me acompanhando agora. Eu quero falar com várias crianças hoje ao telefone. E hoje nós vamos fazer com as crianças a brincadeira das bolas coloridas. Vem cá, vou te mostrar as bolas coloridas. Tá aqui, ó. Basta você entrar nesse site agora, redivida.com.br barra conta comigo. Aqui tem as três bolas. Numa dessas bolas aqui, tem presente. Aí vai ter uma marquinha do presente, né? E aí tendo a marquinha do presente, você vai falar assim, ô, Dá o Cid, eu quero participar. Ó, você é criança? Participa junto com a gente. Eu fui comprar hoje, um pouquinho antes de vir aqui pro programa, ó. Eu fui comprar num shopping aqui em São Paulo, presente pra todo mundo aí, ó. Tem carrinho, uma coleção completa de carrinho. Eu depois falei assim, ah, lápis de cor, tá aqui, ó. Aí depois falei assim, ah, família dos cangurus. Achei tão bonitinho. Ó a família dos cangurus aqui, ó. Aí tem imagem e ação. Aquelas brincadeiras bem tradicionais pra você brincar com a família e assim por diante. Nós temos também, ó, aqui, ó, o jogo do Vira Letras. Aqui, ó, ó que legal. Aí você diz, o que eu tenho que fazer? Entra em contato com a gente, vai. Quero uma criançada hoje. Agora, tem uma coisa. Se é pra ligar pra cá, entrar em contato, não é pra ficar chateado nem triste se por acaso não acertar a bola colorida. Por quê? Porque seria injusto se eu ajudasse um e depois não ajudasse os outros. Então, só pode quem é assim, topar brincar. E brincadeira é, de três bolas coloridas, você vai acertar uma. Acertou, beleza. Não acertou, desliga a ligação e nós vamos pra próxima. Combinado? Então, vamos lá. Tem uma multidão já me acompanhando nesse momento e eu agradeço. Ó, tem gente que me acompanha todos os dias, hein? Todos os dias. Às 11h15 da manhã. Natanzinho vai colocar aqui agora, ó. 11h15 da manhã tem o nosso programa. Às 11h15 da manhã tem o nosso programa. Às 4h15 da tarde também. Qual é o programa da Alcides? O programa é Escolhas da Vida. E, ó, aqui eu procuro sempre trazer uma palavra boa, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. E também a gente se une em oração. Daqui a pouco eu vou colocar várias intenções que estão no meu coração. Mas agora eu vou chamar ele, que é um padre maravilhoso. O padre Anderson Guerra, meu bom amigo, venha. Eita! Oi, Alcides. Seja muito bem-vindo. Bom dia, né? Bom dia, meu padre. Ó, tô muito feliz de receber o senhor aqui. Por quê? Porque tem de pergunta. E de gente dizendo assim, Alcides, traz o padre Anderson Guerra. Deixa eu mostrar. Eu sempre tenho aqui, ó, hoje tiraram, mas eu sempre tenho aqui o seu livro. O que eu faço, ah, tá aqui. O que eu faço de oração com o seu livro? Transformando Maldição em Benção. É lançamento, padre? É, lançou o finalzinho do ano passado. Eu até pensei que o senhor já tinha. Não. Aí eu não trouxe pro senhor, mas eu, no carro eu tenho, depois eu deixo no finalzinho. Vamos dar de presente hoje? Vamos, vamos dar de presente. E aqui um CD? CD. Vamos dar de presente? Vamos, vamos. Então nós vamos fazer o seguinte, padre, fique à vontade já na sua cadeira. Olha, vamos fazer o seguinte? Vai aparecer, hoje não, que nós queremos dar de presente, que não está longe de bi. Ó, bota aqui, Natanzinho, o número de telefone. Por quê? A partir desse momento, quem se tornar benfeitor da Rede Vida, o que é que significa? Você liga 0 operadora 11 4200 8080. E aí você fala assim, eu quero contribuir com essa molecada aí. Eu quero ajudar esse programa aí pra frente. Eu quero fazer com que a Rede Vida evangelize cada vez mais. Eu quero patrocinar as missas pela Rede Vida. Sabe que as missas pela Rede Vida, as palavras do Papa que vem lá de Roma ou de outras partes do mundo, essa programação da Rede Vida, ela é patrocinada pela sua mão estendida, por você que diz assim, eu quero ser benfeitor, eu quero ajudar. São milhares de famílias que estão sendo reconstruídas, minha gente. Graças a quê? A sua doação. Mas, Alcides, é tão pouquinho. Alguns têm a missão, como eu, ó, aqui na frente da câmera, de evangelizar. Outros têm missão, como você, de pegar o telefone e ligar agora. Agora, veja se ajuda. Se você pegar o telefone agora e ligar, eu vou ser sempre sua companhia nas madrugadas. Vou te ajudar com a orientação. Mas, se você não puder ajudar, não tem problema nenhum. Fique tranquilo. Por quê? Se você não pode ajudar, um coração generoso está sendo tocado agora. E tem gente que está sendo tocado agora e falando assim, eu vou ajudar, eu vou junto. Por quê? Porque se você quiser patrocinar o mal, não é aqui. O mal, em alguns lugares onde se tem sangue, violência, morte, e ficam reprisando, e reprisando, e reprisando, e vai, e vai, e vai. Só desgraça. Desgraça, briga entre família, destrói o cenário da televisão, de tanta briga que acontece. Aqui não. Aqui nós queremos patrocinar coisas boas. O amor nas famílias, o perdão nas famílias, a alegria nas famílias, Deus nessas famílias. Agora, para tudo isso, minha gente, tem um valor, assim, gigantesco. Por quê? Porque nós temos agora um satélite trabalhando para nós, jogando essa imagem. Você percebeu que não tem nada, absolutamente nenhum patrocinador. Nós, aqui, não temos nenhum patrocinador nesse programa, porque nós queremos que o patrocinador seja aquele que agora sente no coração, que quer levar essa imagem a muitos corações, que quer levar essa palavra a muitos corações. Eu vou pegar o telefone e vou ligar agora. Olha o nosso satélite aí, trabalhando para nós, jogando para o Brasil inteiro essa imagem. 0 operadora 11 4200 8080. Eu tenho aqui, ó, dois presentes. Primeiramente, o livro do padre, transformando maldição em bênção. E aqui eu tenho o CD do padre, que é um CD de vitória. Aí você fala, dá os seeds. Eu vou ligar. Você vai ligar? Então, além desses dois presentes, eu vou te dar dois terços também, ó. Um terço para você e um terço para quem você ama. Eu quero que, ó, você veja agora o seguinte. Esse terço aqui é um presente da cruzterrasanta.com. Cruz Terra Santa, muito obrigado pelo presente que você está dando para nós. Ó, cruzterrasanta.com.br. Está aqui, ó, esse terço de cristal, minha gente. E esse terço é o terço de Santo Antônio. Olha aqui, ó, Santo Antônio carregando o menino Jesus. Olha as duas alianças, ó, de todas folhadas a ouro. Cristal, minha gente, é a coisa mais linda. Olha essa cruz toda cravejada. Imagina que esse é um dos presentes. Mas eu digo mais, se você ligar agora, tem mais um presente para você. Está aqui, ó. Então vão ser dois terços para o mesmo benfeitor. Então pega esse telefone e liga agora. Por quê? Estamos chegando ao final do nosso mês de janeiro. Quanto nós estamos hoje, Natanzinho? Nós estamos hoje com 78%. 78% significa uma coisa, que... 78% daqueles que nos ajudam, pegaram esse boleto azul, ó, entraram em contato e disseram assim, pode contar que eu já vou lá fazer minha contribuição. Está aqui, ó, Juntos pela Vida. Chegou na sua casa, você pegou esse boleto aqui e foi lá e ajudou. Mas tem 22% que perdeu o boleto, que não ajudou. Então está vendo aí, ó, 22% está em vermelho. Porque nessa altura já não tem mais jeito da gente mandar um boleto para você, para você nos ajudar a empurrar esse ponteirinho aí para chegar lá, ó, no finalzinho. Está 78%. Eu, se fosse o Natanzinho, empurraria até um pouquinho mais esse botãozinho aí, porque está desproporcional o negócio. Para a gente chegar lá, ó, no 100%, falta menos do que está esse vermelho aí. Pode ter certeza disso. 78% já chegamos. A vitória, mais 22%. Você diz assim, eu quero ajudar. Pega o telefone agora. Se você fizer a sua doação no cartão de crédito, nesse momento, você vai ter aqui os seus nomes sendo trazidos numa vasilhinha, assim, ó. E aí, nessa vasilhinha, o padre vai abençoar todos e vai escolher um nome especial. Esse nome especial vai ganhar o livro do padre Anderson Guerra, vai ganhar o CD do padre Anderson Guerra e dois terços como esse, ó. Esse terço lindo aqui. E você que está em casa dizendo, mas, Alcide, será que vai ser eu? Não sei. Mas você vai estar cheio de presentes. Eu quero que todos esses presentes aqui, eles sejam para um único benfeitor. Aquele que está ligando agora e que estiver mais precisando. 0 operadora 11, 42 00 80 80. Vamos dar uma olhadinha. Quantos são aqueles que já ligaram para nós? Está aqui, ó. Estamos começando o programa. Estamos com 88 ligações até esse momento. Você quer esse terço para você? Você quer participar? Mas venha, venha de coração aberto. Venha junto com a gente. Vamos fazer um programa lindo nessa madrugada, em todas as madrugadas. Vem, estende a sua mão e diga 102 pessoas até esse momento. 102 ligações. Eu quero agradecer. É hoje que nós vamos chegar a 500 ligações. Fácil. Chiquinho, 500 ligações, filho? Olha lá, ele está todo animado, Chiquinho, dizendo. É isso aí. 111. 111 ligações até esse momento. Uma verdadeira festa aqui, ó. E, ó, minha gente, é gente do Brasil inteiro. Estou olhando aqui. É gente do Brasil inteiro entrando em contato com a gente. Ó, para a criançada tem presente. Dá uma olhadinha aqui quantos presentes tem para a criançada. Olha aqui, ó. 10 presentes que não acabam mais. Para os adultos. Nós temos aqui, ó, os terços e também os livros do padre Anderson Guerra. Enfim, estamos na maior festa e nós vamos fazer 134 pessoas até agora. Gente, o que está acontecendo? É o Brasil inteiro participando do Chiquinho com a gente. Vamos começar iluminando esse momento com a palavra de Deus. Presta atenção. Vai lá. Salmo 85 Eu não estou falando de simplesmente falar, mas atitudes concretas, atitudes práticas. Quais são aquelas coisas que você faz e que você diz, hoje eu fui sinal de Jesus na vida de tanta gente. Hoje eu levei o amor de Deus a muitos corações. Tem uma música muito linda, por sinal, do Padre Zezinho, que diz assim, ó. Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir Me perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz? Canta comigo Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz E aí a canção diz assim O fim do que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Perdi o que eu repetisse Por favor Que não falasse tudo de uma vez E perguntou no meio de um sorriso Porque é preciso para ser feliz Porque é preciso para ser feliz Canta comigo Vai, vai lá Vai lá, vai lá Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Depois que eu terminei De repetir Seus olhos não saiam do papel Troquei no seu rostinho E a sorrir Pedi que ao transmitir Fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado Foi dizendo assim Canta comigo Vai, meu bonito Vai lá Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sabe que a gente se esforça Para andar no caminho de Deus E ao percorrer esse caminho Algumas dúvidas vão surgindo Não sei se você já percebeu Mas muitas vezes a gente tem dúvida Na nossa fé A gente foi para as ruas Para saber quais as dúvidas As pessoas A gente foi Sim, fez uma pesquisa longa Para tentar entender Quais são as dúvidas Que as pessoas mais têm Primeira dúvida Vai lá Roda aí Todos nós temos dúvidas Sobre a vida E fortemente Acreditamos que a Bíblia Deve ser o nosso guia de fé E prática Mas ainda surgem Algumas questões E os católicos Querem saber Qual a origem da Igreja Católica? Qual a origem da Igreja Católica, meu padre? Uma boa pergunta, né? Mas eu acredito que quando Jesus chamou Pedro Disse que ele era pedra E sobre essa pedra Ele ficaria a igreja dele A partir daquele momento Pedro se torna o primeiro papa da igreja Ele vai fazer todo um caminho Reconhecendo seus pecados Seus misérias Mas chegando à maturidade E bonito que esse dia eu estava lendo um livro De Futoxim Ele dizia que Por que o nome de Pedro mudou? Porque ele foi tirado das águas E a água é muito volúvel Vamos assim dizer E quando Cristo dá o nome para ele de pedra Diz que ele é pedra Não no sentido de ficar estático Mas no sentido de firmeza De decisão E Cristo precisa que nós sejamos firmes Decididos Para que a gente possa caminhar na presença dele Então eu creio que Pedro Ele representa esse início da igreja Pelos lábios de Cristo Mas dentro de uma firmeza Portanto você que caminha Nas madrugadas aqui com a Dalsides Você precisa ter essa firmeza Eu sei que às vezes é difícil Caminha pedregoso Temos dificuldades As turbulências da vida Mas a firmeza Na fé Na esperança Na caridade Faz a diferença Você sabe que aqui Nesse nosso programa A gente tem um respeito muito grande Por todas as religiões Todas Tem gente que me acompanha aqui Das mais diferentes expressões religiosas Mas Uma coisa me preocupa E tem me preocupado muito Gente Que muitas vezes assim Olha Fulano de tal Fundou uma igreja Calma minha gente Quando a gente fala De igreja católica Por exemplo Uma igreja que tem uma tradição De dois mil anos Uma igreja onde se tem Uma densidade teológica Onde se tem Assim Um corpo de doutrinas Bastante sólido Então cuidado Com quem passa Na frente da sua casa E fala assim Estamos indo lá Para a igreja Do fulano de tal Acabou de nascer Uma igreja nova Calma Vai em busca Daquilo que tem raiz Não vai assim Na cola de Às vezes Uma pessoa até Meio louca Que começa a pregar Umas coisas Que fala Meu Deus do céu De onde ele está tirando isso Estou certo meu padre? Está certo Nós sofremos muito com isso Porque as pessoas São enganadas E aí a gente diz Que são as vezes Infelizmente Lobos com peles Escondidos Levando as pessoas Para um mau caminho Num erro Doutrinal Teológico Como o Dalsides diz A gente tem que analisar O que tem aqui Será que tem Nossa Senhora? Jesus teve uma mãe É a nossa mãe também Então a gente tem que analisar Tem o Sacrário? Não tem? Então a gente precisa analisar E nas dioceses A gente tem tido Muitos problemas Aí a pessoa Quando ela quer casar Por exemplo Ela vai e é batizada Numa igreja X Aí da vida Aí quando ela quer casar Fala Padre eu quero casar Tá bom Traz o serdão de batismo Traz tudo isso pra nós Aí quando a gente vai ver A pessoa foi batizada Infelizmente Nesses lugares Nessas denominações E não vale Não vale Porque não tem o rito Não tem tudo aquilo Que a igreja pede a tradição Aí tem que fazer um Batizar novamente Todo um passo E às vezes atrás do casamento Às vezes já tá tudo marcado Então toma cuidado Porque depois o prejuízo Lá na frente é muito grande Ó Então o recado tá dado Nada de ficar aí Achando que Ô Dalsides Sabe Apareceu um fulano aqui Inspirado Calma lá Nós na igreja católica Nesse sentido Nós somos extremamente sérios E muito preocupados Em relação Assim A questão de doutrina Em relação Assim Aos fundamentos Da nossa fé Eu sei que existem Religiões Que também A gente tem que Assim Reconhecer Que são muito sérias Muito sérias Eu tenho amigos Por exemplo Que são protestantes Eu tenho a maior Admiração Quer dizer Não é questão de Ah Dalsides Quer que todo mundo Seja católico Não Não é isso Mas eu quero que você Não deixe se enganar Não deixa se enganar Tem mais perguntas Vamos lá Vai Para onde vamos Após a morte? E aí meu padre Essa é uma pergunta Que eu gostaria De poder responder Exatamente Sabe Olha É assim que acontece Dessa forma Tal, tal, tal Com todas as letras Mas eu acho Que se tivesse aqui O Papa Francisco E perguntasse Para ele Não sei se ele ia Falar assim Com todas as letras Como é que é a padre? Eu diria Depende 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 da vida Que você está levando Não é? Não sei É uma de imediato De bate e pronta Assim Para onde vamos Depois da morte Depende da vida Que eu estou levando hoje Qual o caminho Que eu estou traçando Como que eu estou amando Como que eu estou perdoando O que eu estou vivendo Moralmente falando Emocionalmente Como que eu vivo Na minha casa No meu trabalho Com os meus amigos Quer dizer Qual é a vida Que eu estou levando Quer dizer Deus não condena ninguém Eu mesmo me condeno Na verdade Então temos o céu E o inferno E o purgatório Então Quer dizer Inferno É quando já não tem mais volta A vida totalmente errada A vida totalmente fora de Deus Uma vida totalmente Pecados contra o Espírito Santo Não acreditar nas verdades Escritas por Cristo Aquilo que ele pregou As revelações Toda essa densidade teológica Que o Dalcides dizia para nós Então Aí claro Eu não posso dizer Que alguém está no inferno Porque a igreja também Não diz que alguém está no inferno Mas a gente tem que ter esse cuidado Agora Claro O purgatório O que é purgatório? Existe purgatório O purgatório é a certeza do céu Então Como que eu sei Que eu posso chegar no purgatório? Então Se eu estou levando uma vida digna Confessando Comungando Lutando Rezando Participando dos programas Com o Dalcides aqui De vez em quando A gente dá uma escorregada Está na luta Com certeza Acredito eu Que vamos ali Para o purgatório Para a gente Poder pagar ali Um tempo Uma purificação Até que a gente Chegue ao céu E claro E o céu definitivo Nós sabemos que Uma vida de santidade Como os santos levaram Das virtudes Os mandamentos E já em vida As pessoas digam Aquela pessoa é muito santa Aquela pessoa é muito isso Aquela pessoa tem virtudes Tem muitos dons E aquela pessoa Acaba Com os testemunhos Com os milagres Acaba a igreja declarando santo E claro A gente pode subentender Que essa pessoa está no céu Diretamente falando Agora Quem que vai para o céu direto Por exemplo O Marte A pessoa que morre Marte Dando a vida Por Cristo Aquele que morre Dando sangue ali Esse é céu direto Os outros Passam por um caminho Por isso que eu digo Depende Qual o caminho Que eu estou fazendo O caminho que eu Eu estou dizendo Eu Padre Anderson Eu não estou nem apontando Para você Eu estou dizendo Eu Padre Anderson Como que eu tenho vivido Meu sacerdócio Você pai Você mãe Você filho Você que namora Como você está vendo O seu namoro Como você está vendo O seu matrimônio Quer dizer Depende Como que eu estou vivendo E aí Aí vai estar a sentença Lá Para onde eu vou Ó É É bom a gente O Padre está falando direitinho Às vezes tem também Algumas pessoas Que são assim Exigentes demais O Dalsides Mas como que é o céu Gente Eu não sei como que é o céu Porque ninguém nesse mundo Tem assim Esse conhecimento Para poder descrever Mas será Que a gente Anda por lá Assim Mas tem lugar Para a gente sentar Não tem Eu não sei Como é o céu Padre O senhor sabe Como é o céu Em detalhes Existe um Eu não sei se eu posso Divulgar um site aqui Eu gosto muito Ok Aleteia Aleteia.org Muito bom Muito bom Mas eu gosto demais Muito bom Depois você procura lá Vou falar em breve Os palavras que a gente tem No programa Claro é longo Mas em breve Os palavras aqui Para você depois curiar lá Que é muito importante Tem um freio que morreu E ele foi para o purgatório Isso é um testemunho real Está lá escrito Direitinho Comprovado ali pela igreja E ele morreu E foi para o purgatório Diz que ele ficou Só três horas no purgatório Mas A sensação que ele tinha Que tinha sido uma eternidade Dentro do purgatório Porque o sofrimento Que ele passou De purificação Sobretudo Nos sentidos Que ele mais tinha pecado Então por exemplo Se eu pequei com as mãos Muito com as mãos A mão pegava como que fogo Então se eu pequei com os pés Enfim Aí você pode imaginar Cada um no seu Quando eu li esse testemunho Eu falei Meu Deus do céu Estou perdido O pensamento é bastante Nossa A cabeça vai pegar fogo E aí disse que ele Não suportava mais Aquela dor Que ele pegar o fogo Naquelas regiões da vida dele Do corpo dele Então ele começou a clamar A Nossa Senhora Começou a clamar O Padre Pio O Santo Padre Pio Me tira daqui Eu prefiro sofrer em vida Me devolve E eu prefiro pagar em vida Diz que esse freio Morreu muito velhinho E ele realmente pagou Nesse mundo De forma diferente Sofrendo muito A cruz de Cristo Aqui nesse mundo Mas tem esse testemunho É belíssimo Dá uma lida lá Então a gente tem Alguns testemunhos De pessoas muito santas Como o desse freio Depois se tornou Um grande santo Da igreja também Então eu creio Que tem alguns testemunhos Alguns livros Que a gente pode estar lendo Santa Catarina Fala de visões Do céu, do inferno Os três pastorinhos Tiveram a visão de Fátima Também tiveram Essa visão do inferno Do céu Então A igreja nos dá Algumas dicas Os santos dão Algumas dicas Como que funciona Tudo isso Então Eu prefiro acreditar Não quero brincar E espero um dia Estar na glória de Deus Contemplando Deus Face a face Né E espero que um dia Nós todos juntos Né Vamos fazer O padre E vai ser uma festa Né Dizem que o céu É uma festa Né Agora ó Você que está me acompanhando Vamos botar Assim A primeira criança Para falar comigo Pode ser Vamos falar com quem Com a Manuela Vamos falar então Vai lá Manuela Bom dia Bom dia Manuela Bom dia Tudo bem com você? Sim De onde você está falando? De onde você está falando? De... Porto Velho Porto Velho Porto Velho E acordada Até essa hora Com a gente Mas que horas São aí Em Porto Velho Agora? Não Dez horas Dez horas Dez horas Ah porque tem a diferença De fuso horário É isso mesmo Tá certo Agora vamos fazer o seguinte Ó Você tem sete anos Não tem? Sim Sete anos Ó Não Você vai Você é estudante Você está indo para a escola? Não Eu estou de férias Tá de férias Muito bem Então está de férias Está assistindo A sua mamãe Sua mamãe Você acha que se chama Lilian Dona Lilian E você está acompanhando Com a sua mamãe Não é isso? Sim Você quer brincar Das bolas coloridas? Não tem Que é? Sim Então vamos lá Espera aí Espera aí Espera aí Vamos Vamos ver aí Onde é que está A música de tensão Ó Escolha primeiro Vai lá Se você acertar A bola colorida Eu não posso ajudar Você quer A família dos cangurus Olha aqui A família dos cangurus É um presente Ou se você quiser Nós temos o segundo presente Que são os carrinhos Esses carrinhos todos aqui ó Pode ser A família dos cangurus Os carrinhos Ou então O lápis de cor Vai junto para você Ou você pode ser aqui ó Imagem e ação Fazer desenhinho Ou então Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui mais Se eu consigo É tanto presente Vamos ver Vou conseguir carregar mais um Tá aqui ó Vira letras Você vai querer Vira letras Você vai querer Imagem e ação Você vai querer Os cangurus Ou você vai querer Os carrinhos O que você quer de presente? Imagem e ação Qual? Imagem e ação Imagem e ação Tá aqui ó 480 palavras Para você Desenhar Você vai ficar feliz Se você ganhar Esse aqui? Sim Ai sim Então peraí Vamos deixar o presente Dela agora aqui E vamos torcer Ai meu Deus Se eu me falaram assim Dá um alcides Não pode ajudar Não pode ajudar Não Diz que Diz que não pode ajudar Então vamos lá Vamos lá Ó Aqui está a bola verde Aqui está a bola rosa E aqui está a bola azul Ok? É só uma chance que você tem Só uma Então ó E eu peço Ô Manuela Manuela Está me ouvindo bem? Sim Se você errar Estou Você não vai ficar tristinha comigo Vai? Vou não Não vai Promete Prometo Então está bom Porque se eu ajudar você Depois eu vou prejudicar O próximo que vai vir Né? Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar Aconteça o que acontecer Você quer a bola azul Você quer a bola rosa Ou você quer a bola verde Azul, rosa ou verde? Vai Três Dois Um A rosa A rosa, né? A rosa A rosa Ela quer meu padre É Padre Ela quer a bola rosa Como é que eu faço nessa altura do campeonato? Eu já sabia Eu sabia que eu não escolhi a rosa Eu tinha certeza Você tinha certeza? Ah, menina Vai escolher a rosa? Nome da minha sobrinha Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, ela escolheu a rosa Eu não sei não Eu Eu estou meio em dúvida, viu? Mas já escolheu a rosa, né? Agora já foi Já foi Não tem jeito Manuela Você vai Você vai Se você ganhasse Se você acertasse Olha o verbo que eu estou falando, né? Acertasse Ganhasse É Você tem aí uma molecada aí pra brincar com você? Tem priminhos? Amigos? Sim Você brincaria com quem na sua família? Com quem? Minhas primas As suas primas Eu acho que eu tenho que dar uma bênção É? É isso, padre Acho que eu tenho que dar uma bênção nesse negócio aí pra funcionar Agora, vai lá Ó Não pode mais trocar Já falou, já falou Aqui não tem segunda chance Não tem nada Não tem nada Certo? Vamos lá Vamos ver Você acha que você acertou ou você acha que você errou? Acertei Nossa, como é que... Ela tem fé, lógico Tem fé, né? Meu Deus do céu Vai, então Vai, vai Vai, vai Vai, Manuela Vai, Manuela Vai, tá torcendo aí ou não? Como? Acertei Tá torcendo? Tem mais gente aí do seu lado ou não? Ô, Manuela É, eu quero mais Então é o seguinte Eu quero ouvir aí, ó Aplausos É, grito de alegria Se por acaso for a Ai, ai, ai Com a marquinha Mas eu tô achando que não tem Padre, acho que não tem marquinha Ah, meu Deus do céu Será que tem marquinha? Um beijo, meu anjo Pronto, ó Ó Ó Ó O presente já tá indo embora César Já vai levando lá na direção do correio Ó, César Já tá, ó Aí, ó Esse aí, ó Já não é mais de ninguém Eu posso ser dentreitória? Claro que pode Todo mundo pode, meu anjo Ó, vai aparecer um telefone aqui, ó Você pode ligar agora 0 operadora 11 4200 8080 Beijo no coração, meu anjo Bom Ó, fica na paz Minha gente Não é legal isso? Muito gostoso Ó, primeiro presente já foi embora Aí você que tá agora me acompanhando Olha os carrinhos aqui, ó Se é criança Entra em contato com nós Vai Pode ligar também por esse telefone aí 0 operadora 11 4200 8080 Ou então Redevida.com.br Barra Conta comigo Aqui, ó A família dos cangurus Tá aqui, ó A família dos cangurus Olha que bonitinho Vai Vamos ver o seguinte E o vira-letras Vira-letras tá aqui, ó Aqui, ó Echa Ela teve muita sorte, né? Nossa Tô impressionado, viu? De primeira, assim O que que é? Ó O terço É pra quem Se tornar benfeitor Benfeitor Os brinquedos Não tem nada a ver com benfeitor Os brinquedos é pra criançada Que tá me acompanhando agora Se é criança Liga pra nós Se é criança Entra em contato Redevida.com.br Barra Conta comigo E fala assim Eu quero participar Pronto Não precisa nada Agora Se você quiser Nós temos agora, ó 366 pessoas Note que são duas coisas diferentes O terço Que eu vou mostrar agora O livro do Padre Anderson Guerra Opa Pera aí Pera aí Pera aí Vou mostrar o livro Opa Saiu a página aqui Pera aí Ó O livro do Padre Deixa eu ler aqui Pera aí Aqui, ó Agora acho que deu Dá uma olhadinha aí Quanto nós estamos até agora? 300 e Quantas? Isso Então veja o seguinte São duas coisas diferentes Uma coisa é O presente pra criançada Aí não precisa ser benfeitor Não precisa nada Basta estar assistindo a gente aqui E entrar em contato Mas Dá uma olhadinha, ó Olha o terço Na verdade Dois terços Você vai receber Dois terços Como esse Dá uma olhadinha aqui, ó Que coisa mais linda, ó Todo cravejado Se você ligar agora Pra esse número E falar assim Eu quero me tornar Benfeitor Benfeitora Da Rede Vida Você quer se tornar Benfeitora Da Rede Vida Esse terço aqui Poderá ser seu Por quê? No final Quem fizer uma contribuição No cartão de crédito Tem esses dois terços aqui, ó São presentes pra você Dá uma olhadinha E nós temos também Aqui o livro do Padre Anderson Guerra Tá aqui Transformando O que, Padre? Maldição em benção Maldição em benção E ó Marca da vitória É o CD do Padre Eu quero que todos Esses quatro presentes Sejam pra um novo Benfeitor da Rede Vida Ou alguém que já é Benfeitor Mas tá ligando E quer ajudar a gente A empurrar o ponteirinho Vamos dar uma olhadinha Como é que tá a nossa situação 70 Olha lá 426 pessoas 78% Isso Agora tá faltando 22% Ó Tamo empurrando Esse ponteirinho aí Nós vamos chegar No 100% Nessa altura do mês Não dá mais tempo Da gente mandar Pra você o boleto Não dá tempo De assim Praticamente a gente Fazer dessa forma Mais tradicional Por isso que eu tô apelando Pra que você Pegue o telefone Agora ligue Se você fizer Uma pequena contribuição Pra Rede Vida Se você se tornar Bem feitor No cartão de crédito Esses dois terços Lindos De cristal Folhado a ouro Terço do amor Com duas alianças Esses dois terços Serão seus Então olha aqui Ó Que coisa mais linda Aí você vai dizer Mas Dalsides Vai ser abençoado Claro que vai Padre Anderson Guerra Vai abençoar esse terço Olha a cruz padre Linda Você vai abençoar Todo esse material aqui Para o nosso bem feitor Certo? Com certeza Pode ser? Pode Vamos lá Mais perguntas aí na tela Para o nosso padre Vai meu padre Vamos lá Quem pode ser santo? Quem pode ser santo Meu padre? Todos nós podemos ser santos A nossa primeira vocação É a santidade A gente tem que Não pode esquecer disso Minha primeira vocação Não é ser padre Ou ser pai Ou ser mãe Ou ser freira A minha primeira vocação Meu primeiro chamado É a santidade Então Como que eu faço Para ser santo? Buscar viver os mandamentos Colocar em prática Aquilo que Cristo me pede Ou seja Colocar aquilo que Deus Pede para mim Posso ser santo Como pai Mãe de família? Pode Os pais de Santa Terezinha Foram declarados santos Há pouco tempo Você pega padres Que foram santos Freiras que foram santos Leigos que foram santos Não tem tanta história Na igreja De tantos santos De diversas formas Então todos nós Podemos ser santos Basta seguir Aquilo que Cristo Pede a cada um de nós Tem mais pergunta aí? Pode colocar a próxima pergunta Vai lá O que é o pecado? O que é o pecado, meu padre? Só pergunta light hoje, né? Tudo que é pergunta difícil Eu aproveito e colocar aqui Quando o padre vem Bom, o pecado basicamente É não viver os 10 mandamentos Acho que eu posso resumir assim? Não sei, posso resumir? Ótimo Aí a gente conhece Os 10 mandamentos bonitinhos Então buscar ver os 10 mandamentos Quando eu não vivo os 10 mandamentos Eu preciso automaticamente Confessar os pecados Sacramento da confissão E aí a partir do momento Eu volto a me tornar santo, né? Então uma pergunta Tá ligada aí na outra Toda vez que eu confesso Meus pecados Não ter vivido, né? A vontade de Deus A obediência, enfim Então eu confesso Eu confessando Eu volto a ser santo Eu costumo chamar as pessoas de santo Às vezes, brinco com as pessoas Porque justamente Quando eu confesso os pecados Eu me torno santo, né? A igreja é santo e pecador Então toda vez que eu confesso Eu volto àquele A santidade original Que Deus me chamou Imagem e semelhança dele Ô padre, sabe um pensamento Que eu aprendi com o Dom Bosco Um grande santo da igreja, né? E sempre assim Com o olhar para os jovens E ele que acolhia Na casa dele Lá no norte da Itália Isso estou falando de mais de 200 anos Acolhia lá no norte da Itália Aqueles meninos Que não tinham para onde ir Não tinham pai Não tinham mãe Venham para a minha casa Dom Bosco dizia Que a santidade Consiste também na alegria Isso, hoje A gente ouve A gente fala Ah, tá certo Um santo É uma pessoa feliz Porque O próprio anjo Quando se aproximou de Maria A primeira coisa que falou Você encontrou graça Feliz é você Você encontrou graça Diante de Deus É isso Só que uma coisa Me chama a atenção 200 anos atrás O conceito de santidade Era um negócio assim Muito longe da alegria Era um negócio Muito mais rígido Muito mais assim Sério Carrancudo Tanto assim que Pega as imagens Por exemplo Dos santos Em geral Meio bravos Assim, né? Parece que eles estão assim Sérios Não tem um sorriso Na face Esse era o conceito Dom Bosco 200 anos atrás Estava dizendo o seguinte É um sorriso Isso que nasce na alma É sinal de santidade É sinal de que você está em Deus A paz que algumas pessoas têm Eu digo assim Ah, esse aí é um santo A paz que ele transmite É a paz própria dos santos Olha Tem mais crianças na linha Querendo participar com a gente Mas eu só quero fazer uma observação Tem muita gente participando Minha gente São 575 pessoas Note que são duas coisas diferentes Aqui eu estou falando 575 pessoas Entrando em 580 já Zero operadora 11 42 00 Nós vamos chegar a 800 hoje Não vamos, Chiquinho? Chiquinho está dizendo que sim Vai chegar a 800 pessoas Agora veja uma coisa Esse terço lindo que eu estou aqui na mão Veja o terço aqui É para quem se tornar Benfeitor da rede vida Ou seja Ligou para cá E disse assim Eu quero me tornar Benfeitor da rede vida Eu vou ajudar a empurrar Esse ponteirinho no 100% É hoje que nós vamos chegar Ali mais uns 2, 3% Só nessa madrugada Se você Você vai ganhar Dois terços como esse O outro está aqui dentro Então você vai ganhar O seu E um terço desse Para dar de presente Para alguém Você já imaginou Chegando na casa dessa pessoa E falar Amiga Eu ganhei lá do terço Do Dalcides E eu fiquei tão feliz E na verdade Não é o Dalcides Que está dando esse terço Quem está dando esse terço É Cruz Terra Santa CruzTerraSanta.com.br É lá que eles estão Trazendo aqui para nós Esse terço lindo Então Cruz Terra Santa Muito obrigado Muito obrigado Esse aqui é presente Para os benfeitores Que estão se tornando Benfeitores Ou para os benfeitores Que já são benfeitores Mas que estão nessa madrugada Ligando e dizendo Ó Eu quero fazer mais uma contribuição No cartão de crédito Para ajudar A empurrar esse ponteirinho Faltam só três dias úteis Segunda, terça e quarta Por isso que nós estamos Aqui nessa Pauleira aqui Né meu padre Então olha aqui ó Vamos ver se tem mais De 500 e poucas aqui Nós temos o que? 602 pessoas Ah hoje nós chegamos A 800 pessoas Sem dúvida nenhuma Nós vamos chegar lá Chiquinho Nós vamos chegar lá Abner Vamos chegar lá né Vamos Abner Vamos chegar lá Vamos fazer o seguinte 610 pessoas Agora Diferente é isso aqui ó São presentes para as crianças É outra coisa Eu fui no shopping hoje meu padre Era umas 6 e meia 7 horas da noite Saí aqui da Rede Vida Porque eu faço o programa Às 11 e 15 da manhã De segunda a sexta 11 e 15 da manhã Aqui pela Rede Vida No Escolhas da Vida Às 4 e 15 da tarde Eu estou aqui pela Rede Vida No Escolhas da Vida Então são duas possibilidades Para você que agora está Conhecendo esse programa Tem possibilidade durante o dia 11 e 15 da manhã E 4 e 15 da tarde Hoje eu fiz 4 e 15 da tarde Saí corridinho daqui E fui no shopping Comprar brinquedo Para as criançadas E ó Eu quero agora Falar com mais uma criança Me parece que é a Luísa É isso? Luísa? Vamos falar com ela então Luísa! Oi! Tudo bem com você meu anjo? Tudo! Você tem quantos anos? Eu tenho 12 12 anos? Sim E você é de onde? É daqui de São Paulo? Eu sou de Tu Ah é de Tu Então vamos fazer o seguinte Você vai participar agora Das bolas coloridas O padre está aqui também Torcendo Não está padre? Torcendo para acertar? Vai, vai, vai Vamos torcer Ó Eu vou te ajudar um pouquinho No seguinte Você viu Que nós já tivemos Uma participação, né? Sim E ó A bola Esta bola aqui Está vendo? Olha, presta bem atenção Já tem Tinha a marquinha, certo? Se já tinha a marquinha Essa aqui nós já vamos tirar fora Porque Essa aqui já foi Certo? Essa aqui ó Já nem tem mais marquinha Está vendo? Olha aqui ó A marquinha já até sumiu Porque foi embora a marquinha Junto com o presente Então você Não fale essa bola aqui Estou te ajudando Você não pode falar Essa bola aqui Certo? Porque essa aqui Já não vale, né? Porque já foi É... Encontrado o presente Nessa aqui Mas Em uma dessas duas aqui Ou na verde Ou na azul Tem a marquinha Tá O problema é o seguinte Eu gostaria que você acertasse E você escolhesse Você quer o quê? Você quer vira letras Se você acertar Vira letras Ou você quer Esse aqui ó Os cangurus Aqui ó A família dos cangurus Aqui Família dos cangurus Ou você quer os carrinhos Vira letra Ah É... Vira letra Vira letra Então vamos deixar Vira letra ali O carrinho E os cangurus Nós vamos deixar Para o próximo Agora vamos fazer o seguinte Ó Nós vamos Eu nem vou Eu nem vou aparecer lá Eu vou deixar as bolinhas lá Certo? Vamos torcer, padre? Eu já ajudei Tudo aquilo que eu podia Não vá na rosa Porque na rosa Nós já sabemos Que já saiu o presente dela Agora nós temos Presente na verde Ou na azul Eu acho que se você Olhar bem Para essa tela aí ó Você vai se inspirar Nessa tela da TV Você quer verde Ou você quer azul? Não posso mais ajudar Azul Azul Vamos primeiro olhar a verde Vê se tem na verde Vai Tá Vamos olhar na verde Vê se tem A verde tá aqui ó A verde Verde Ó se você tivesse escolhido A verde Nada né? Tá vendo ó Não tem nenhuma marquinha Tá vendo? Nada 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 Certo padre? Certo? Então agora Vamos ver a qual você falou Agora tem que tá né padre? Espero que sim Mas E se não tivesse Nenhuma delas? Ela ganha todos os presentes Eu vou ajudar ela Então vamos lá Ouvir a letras tá aqui Vai 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 Vamos lá Ah meu Deus do céu César do céu Não vai ter? É isso? Não tem Ah meu Deus Que que é isso? Ah Opa Apareceu aqui ó Ó Ó Ó Eita Luísa Ficou feliz meu anjo? Fiquei Ah Ó Então vai chegar pra você Um presente pra você Tá bom? Beijo meu anjo Eu que agradeço você Beijo meu anjo Oi pode falar Você pode por favor mandar um abraço pra minha mãe? Ela é bem feitadora Claro que posso Ela é a Vanessa E fala Como é o nome dela? Vanessa Vanessa Como? Vanessa 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 Dona Vanessa Ó Ó O meu abraço carinhoso Obrigado por nos ajudar Obrigado por levar a palavra de Deus junto com a gente Ó E parabéns por essa filha linda Um beijo nesse coração Um beijo nessa família Vamos tirar uma mensagem pra essa família padre? Vamos Ou tá aqui no envelope 1, no envelope 2 ou no envelope 3 Fala o que vem no seu coração O 3 3 Então a palavra aqui escolhida padre Que eu vou ler Vanesca Abre os ouvidos Vanesca Porque agora o padre vai nos ajudar a entender O que é que esse salmo está querendo dizer pra você Deus é minha luz e salvação De quem eu terei medo? O Senhor é amparo da minha vida A quem temerei? Ainda que a guerra se levante contra mim Eu estarei confiante Senhor É a tua face que eu procuro Aqui está a mensagem pra Vanesca O que que o Senhor quer que a Vanesca entenda nessa nossa madrugada meu padre? Hoje eu estava meditando um pouquinho a palavra Estava rezando em casa E eu peguei uma Meditei uma frase e dizia assim Deus não perdeu nenhuma guerra de Gênesis ao Apocalipse E quando a gente se une a Deus Ele que é nossa luz e nossa salvação Nós também não perdemos nenhuma guerra Porque Deus não perde a guerra E Ele não gosta que os filhos percam as guerras Portanto Deus é a sua proteção O seu amparo confia nele E Ele vai te ajudar em todo o seu caminho Deus abençoe Parabéns pela filha linda Estamos juntos nessa vida Ótimo Então esse presente aqui ó Vai lá, vai lá meu irmão Vai lá Ô César Vai César Olha a caminhada do César Ó Ô César caminhando Olha lá Vai, vai César Leva no correio logo Eita Dona Vanesca vai ficar feliz Bom Vamos ver agora aqui Já estamos com 748 pessoas Muito obrigado por vocês estarem participando Olha Duas coisas diferentes Tem mais dois presentes aqui tá Mas esses dois presentes aqui são diferentes Ó Vamos fazer o seguinte 0 operadora 11 42 00 80 80 Pra quem quer Esse terço lindo aqui de cristal E que você diz É esse o terço que eu quero do Alcides Olha a cruz toda cravejada É um terço que na verdade é uma verdadeira joia né Então Você quer essa verdadeira joia pra você Só que você não vai receber um Você vai receber dois São dois terços Mas não são só dois terços Tem o CD E o CD do Padre é Marca da Vitória Tá aqui ó E o Padre Anderson também trouxe Transformando Maldição em Bênção Já imaginou ganhar quatro presentes Basta fazer uma ligação pra Rede Vida 0 Operadora 11 42 00 80 80 Participar com a gente Você não precisa ficar chateadinho não Se por acaso Você que está ligando agora Tá se tornando bem feitor da Rede Vida Tá fazendo a sua contribuição Ah mas o meu nome no final do programa Não foi o escolhido Na segunda-feira Às 4h10 da tarde Na hora do meu programa Escolhas da Vida Você pega e vem comigo Porque ali o seu nome vai estar novamente É a sua segunda chance De ser escolhido com mais presentes Então dá uma olhadinha 11h15 da manhã Segunda-feira Tem programa É... Programa Escolhas da Vida 4h15 da tarde Tem programa Só que no programa das 4h15 Se você não tiver hoje o nome escolhido Às 4h15 da tarde Na segunda-feira Seu nome vai estar lá de novo Então por isso que eu quero que você participe São 799 Já chegamos Ó Mais nove pessoas E a gente chega a 800 pessoas Nesta madrugada Muito obrigado a todos que estão participando Muito obrigado Mais questões Mais perguntas Vamos lá O que deve o homem fazer para ser salvo? O que deve fazer um homem para ser salvo, meu padre? Eu creio que nós estamos num caminho bonito aqui das perguntas E creio que essa pergunta já está um pouco respondida, né? Quando a gente fala de santidade Quando a gente fala o que é pecado Quando a gente fala sobre céu, inferno e purgatório Então já está dentro de um contexto essa pergunta O que fazer para ser salvo? Viver os mandamentos Como D'Alcides dizia e lembrava Dom Bosco Viver com alegria Os frutos do Espírito Santo Amando, perdoando, respeitando o próximo Ajudando aqueles que eu posso Obras de caridade Ou seja, colocando aquilo que Deus pede para mim Fazendo na simplicidade Talvez você não vai ser alguém que vai pegar no microfone Para pregar a palavra de Deus Mas você pode com a sua vida Dentro da sua casa Como a igreja nos ensina Dentro dessa igreja doméstica Sendo bom pai Sendo uma boa mãe Sendo um bom filho A salvação aos pouquinhos Ela vai adentrando o meu coração Adentrando o coração dos meus E essa salvação vai acontecendo Perdoando, amando, rezando Às vezes com lágrimas Às vezes com sorriso Às vezes com marrosa Com um pouco de espinho Mas tudo isso está dentro da conta da vida do cristão Então não se desespere Mas recomece todos os dias Não se canse de lutar Porque a salvação Ela chega aos pouquinhos Deus chamou pessoas limitadas Como eu Como você Ele sabe dos nossos limites Mas ele confia na nossa conversão E na nossa mudança Força Coragem Estamos unidos Ó Muitas mensagens chegando Dalsides Boa madrugada Manda um beijo pra mim Para minha mãe Que se chama Fernanda Eu me chamo Maria Fernanda Eu tenho 11 anos E nós duas estamos aqui Assistindo todas as madrugadas Somos de Cândido Mota Interior de São Paulo Ó Fernanda E Maria Fernanda Aqui ó Meu abraço carinhoso E esse beijo mesmo assim Nesse coração de vocês Ó Maria Fernanda Quem sabe dá tempo de você participar ainda Tem mais dois presentes aqui Vamos ver aqui quem mais A Maria Aparecida Silva Roque Dalsides Eu peço oração pela minha netinha A Maria Sofia Ela tem 2 anos e 8 meses Ela é uma criança abençoada Adora ir nas missas Já sabe rezar algumas orações Por onde ela passa Chama atenção Mas não sei o que está acontecendo com ela Ela está meio rebeldinha Esses dias Tá bom A Maria Aparecida Que está pedindo pela Sofia Daqui a pouco vai começar a nossa novena O padre vai nos ajudar a rezar Nossa novena Maria Passa na Frente Daqui a pouquinho Eu tenho mais duas intenções também Que eu quero trazer Duas mães que estão aflitas com os seus filhos Mas daqui a pouquinho Já vou colocar a intenção Eu peço pela cura do meu filho O Caio De Lima Da... Tem 7 aninhos Encontra-se internado no hospital Com diagnóstico de tumor no fígado Reza Dalsides Claro que eu vou rezar O padre também vai rezar Daqui a pouco nós vamos acender a vela Vamos botar o Brasil inteiro rezando Daqui a pouco Deixa eu até anotar aqui já Ó Então pela saúde do Caio Né? Do Caio Ah padre Eu já vi tanta coisa bonita acontecer Sim Quando a gente olha assim com os olhos humanos A gente fala Ah meu Deus De repente Deus dá um jeitinho Conduz Transforma Meu irmão Eu e minha esposa Como sempre estamos aqui assistindo o seu programa Parabéns mais uma vez Por fazer um programa dedicado às crianças Sensacional Já que elas são o nosso futuro Gratidão a Deus E parabéns É o Fábio Almeida E Mariana Almeida Que bom que você está feliz com esse programa Eu também estou feliz Criançada Vai entrando em contato Vamos fazer o seguinte Tem mais presentes aqui Mais perguntas para o padre Vai lá O purgatório existe? Existe Nós já respondemos a pergunta né? Que o purgatório Eu falei do céu do inferno do purgatório E dava exemplo daquele freio Que foi ao purgatório né? Então o purgatório existe sim É doutrina É uma verdade de fé que nós temos Está lá no catecismo Não sei se você tem o catecismo Da igreja católica Dá uma lida lá Pega lá o parágrafo direitinho Pesquisa na internet também A gente consegue dar uma olhadinha nisso Mas o purgatório sim existe E é uma verdade de fé Para nós da igreja católica Para quem quer um bom site Aleteia.org Esse é o site que eu uso todos os dias É a grande referência Ali você vê coisas assim Com aquela segurança De que o conteúdo ali É bem administrado Aleteia.org Vamos para a próxima Vai Se eu me arrepender no último instante Eu posso ir para o céu? É uma pergunta delicada Mas a pergunta de imediato Eu posso dizer que sim Você pode ir para o céu Se você se arrepender no último minuto Vamos olhar para uma pessoa Que nós conhecemos bem Está na Bíblia Aquele ladrão arrependido Quando Jesus estava na cruz Junto com dois malfeitores Um ficava amaldiçoando Deus E o outro dizia Nós merecemos o pecado Nós erramos Nós roubamos Nós matamos Esse homem não fez mal algum E quando Depois desse diálogo Ele diz Jesus Lembra-te de mim Quando estiver no paraíso Ou seja Quando há um arrependimento sincero Do meu coração Deus diz Você estará comigo no paraíso Aquele homem teve Essas palavras de Cristo Ainda hoje Estará-se comigo no paraíso Alguns santos da igreja Nos explicam que Se alguém se lança De uma ponte E naquela fração de segundos Até cair no chão E ela tem aquela fração De segundos de arrependimento Miléres de segundos De arrependimento Essa pessoa pode sim Ir para o céu Claro Eu não posso me acomodar Vou levar uma vida inteira De pecado Vou arrebentar a boca do balão Vou cometer todos os pecados Para os imaginários Bom, na hora que eu estiver no leito de morte Eu chamo lá o padre Andres Para me dar uma bênção Perdoar meus pecados Não, aí também a gente está De certa forma Vou dizer uma palavra Desculpa o termo Mas está sacaneando com Deus A gente está sendo Está sendo trapaceiro com Deus Então, vou dizer uma palavra De um padre amigo Não seja malandro com Deus Tá bom? Busque o céu Busque a salvação Busque o caminho do céu Todos os dias Não deixe para a última hora Vai que Deus o surpreende Ele volta antes E não dá tempo De a gente se confessar Se um pai de família Soubesse A hora que o ladrão Ia chegar Ele protegeria a sua casa Então Nós tanto podemos ir Para Deus Como nós queremos A segunda vinda de Cristo Deus também vai vir Até nós um dia Não sabemos a hora e o momento Vai que ele chega agora Se ele chega agora Como que eu estou? Será que eu estou preparado Para o encontro com Cristo? Se fosse agora É o meu momento? Não deixe para a última hora não Corre atrás do prejuízo Vai se confessar Busque o Senhor Enquanto ele pode ser encontrado Olha, um caso muito sério aqui A Cidiane Diz assim Teve um aborto espontâneo Mas não quer tirar o feto Todo mundo sabe Que isso é extremamente perigoso Por quê? Porque é necrosa E pode levar à morte, né? Então A mamãe da Cidiane Está desesperada Pedindo orações Para que a filha Ela se convença E O pessoal do hospital Também tem que ajudar Nesse momento, né, padre? Sim, sim, sim Isso pode ser até um pouco Às vezes Daquela radicalidade perigosa, né? Ah, se eu tirar Vai ser um aborto Não sempre vem esse pensamento Na cabeça, né? Ah, não Não, mas faleceu Não é pecado seu Explica Explicar isso para ela Olha, você não matou a criança Você não tem culpa E quando é um aborto espontâneo Uma morte espontânea É permitido tirar Então Não precisa ficar com essa cabeça De repente Acho que Me vem esse pensamento De auxílios na cabeça Sim, né? É E nós vamos colocar Vai começar Em dois minutos A gente vai começar A nossa novena Maria Passa na Frente As perguntas vão ficar Para depois Da nossa novena Vou colocar em oração Cidiane Estou rezando por você Pela sua mamãe também Murilo está dizendo assim Eu estou esperando Resposta de uma entrevista Estou muito ansioso Com essa situação E não estou conseguindo Dormir direito À noite Vamos pedir Para que essa resposta Venha logo Claro, claro E esse nosso amigo Amado aí Esse nosso irmão Murilo Você vai sentir Uma paz agora Muito grande Dentro de alguns segundos Nós vamos começar A nossa novena Maria Passa na Frente E a novena Maria Passa na Frente É uma novena forte Mas muito forte A gente vai fazer Essa novena E eu quero também Trazer aqui Outras intenções Que estão chegando Eu só quero mostrar Que os dois terços Mais o CD Mas já tem Acho que assim É bastante gente Participando mesmo Nós já estamos agora Com mais de 900 pessoas